É mais uma do MM, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein mulher? Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui